Olá, Sportinguistas de Coração! Sejam muito bem-vindos ao canal Notícias do Sporting Clube de Portugal, o seu destino número 1 para todas as novidades do nosso querido clube. Hoje temos uma notícia absolutamente surpreendente que vai deixar todos vocês de queixo caído. Mas, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização do esporte. Ah, e se você gostar do conteúdo, deixa aquele like maroto! Agora, prepare-se, porque ao longo deste vídeo vamos revelar uma informação bombástica que pode mudar os rumos do nosso time. Fique até o fim para não perder nenhum detalhe. Vamos começar com uma pequena introdução ao tema de hoje. Todos nós sabemos que o Sporting tem sido uma potência no futebol português e europeu, e parte desse sucesso se deve à nossa sólida defesa. Um nome que tem se destacado muito nessa linha defensiva é o de Jeremia Sentejusti. O jogador nirlandês tem sido uma peça-chave na nossa defesa, e não é de se admirar que grandes clubes europeus estejam de olho nele. Antes de revelarmos a notícia completa, quero convidar você a aproveitar uma oportunidade imperdível. Com o Euro 2024 em pleno andamento, este é o momento perfeito para mostrar o seu apoio à nossa seleção. Você não vai querer perder a chance de acompanhar cada jogo com estilo, certo? Então, clique no primeiro link na descrição e descubra mais sobre como você pode fazer isso. Voltando ao nosso tema principal, você sabia que o PSV em Dove, atual campeão dos Países Baixos, tem demonstrado um interesse muito grande em Jeremia Sentejusti? Isso mesmo! Esse interesse já vem desde o mercado de inverno, quando houve uma sondagem inicial, mas nada se concretizou naquela altura. E você deve estar se perguntando, por que o Sporting não vendeu o jogador? Bem, vamos chegar lá. Vamos fazer uma breve retrospectiva. No verão de 2022, o Sporting investiu 9,5 milhões de euros para trazer Sentejusti dos alemães do Mense. Desde então, o jogador tem mostrado seu valor, e por isso, o Sporting estabeleceu um preço de 10 milhões de euros para qualquer clube interessado. E é exatamente aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. Recentemente, a imprensa holandesa e a bola noticiaram que o PSV não está disposto a pagar esses 10 milhões de euros. Eles continuam interessados, mas esperam que o Sporting reduza o preço. E qual foi a resposta do Sporting? Isso mesmo, o Sporting não pretende baixar o valor pedido. O clube sabe o valor de Sentejusti e está firme na sua posição. Mas o que isso significa para o futuro do nosso jogador e do clube? Será que o PSV vai ceder e pagar o valor exigido? Ou será que o Sporting está prestes a fazer um movimento estratégico surpreendente? Tudo isso vamos explorar ao longo do vídeo. Enquanto você reflete sobre essa questão, queremos muito ouvir a sua opinião. Deixe nos comentários o que você acha dessa situação. Será que o Sporting deve manter o preço ou seria melhor negociar? Participe da conversa, a sua opinião é muito importante para nós. E não se esqueça, para ficar por dentro de todas as novidades e bastidores do nosso clube, inscreva-se no canal e ative as notificações. Estamos aqui para trazer todas as informações em primeira mão para você, torcedor apaixonado. Agora, vamos mergulhar nos detalhes sobre o promissor futuro do ataque leonino. Fique conosco até o fim do vídeo, porque ainda temos muitas informações interessantes para compartilhar. E lembre-se de deixar o seu like se estiver gostando do conteúdo. E para você que já está ansioso pelo próximo jogo do esporte, temos uma dica especial. Visite o primeiro link na descrição para descobrir como você pode acompanhar cada partida com estilo e apoiar a nossa seleção no Euro 2024. Obrigado por estar conosco até aqui. Vamos continuar unidos e fortes, sempre apoiando nosso esporte em clube de Portugal. E fiquem atentos, porque o futuro reserva grandes emoções para todos nós. Até a próxima e viva o esporte!